Fala aí seus variados, já faz o sinal da gangue, bem bolado, Lil Koff trazendo o rei Elf, já clima, gostei, se inscreve, já fortalece, quanto mais gente, mais like, mais longe, outra vez não, já segue o Instagram, arroba, variana, sete, oito, sete, oito, e quer ajudar o canal a motivar o canal aqui, motivar a nós continuar aí trazendo o trabalho pra vocês, aqui no lado, aqui a chave Pix, você pode ajudar o canal com o valor que você quiser, você pode ajudar, doar o valor que você quiser pra ajudar o canal aí do Pix aí pra nós estar sempre fortalecendo o trabalho de vocês no React, porque como eu sempre falei pra vocês no vídeo, eu gravo às vezes até uma, duas, três horas da manhã, e não estou de acordo aí pra trampar aí, mas estou sempre fortalecendo vocês, então fortalece o canal aí pra motivar e deixar o canal sempre ativo aí, com o Pix, chave Pix, com o valor que você quiser, e sem demora, eu trago o som aí do moleque, é, Clintz X, canal Capone aí, com a música Check, aí Check, canal, aí Clintz X, com a música Check, aí canal Capone, em três, dois e um, corrente, aqui com você brilhando, o relógio estralando, o copo, sempre cheio, e nós armado, até os dentes, trazendo o reaconsciente, let's get it, Ah, mano, eu tô ligado que agora é popular que eu tá gritando, tá ligado, só que, sei lá, acho meio cringe, não vou cantar não, véi, sei que se vê, Drap, Eu sou passivo, nunca cresceu, eu tô andando comigo Não corre perigo, sou trap novinho, eu não sou antigo Bota confirmado e quem mais chega me sente grife Só roupa de Rick, se tu me dá hate, mano Mano, não lê, fica reclamando, parado Não lê, deixa de conversa, é face, se vê Na sua casa, tu escuta escondido Só tosas de gold no fino, no fino Chapã de maçã com o verde no vidro Só jogo na águia, não jogo no bim Audiovisual, mano, eu prefiro ver Se tu pega zed, eu julho a sua kid Se tu pega zed, eu julho a sua kid Se tu pega zed, eu julho a sua kid Yeah, cansei É, mano, cantar gritando até que é legal, é, velho Boa, tem um flowzinho bom A única coisa ruim é que força vai garganta Ainda bem que eu não vou cantar mais Não, 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 não Trap, trap, cash, 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 bitch, bitches Trap, 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 cash, 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 bitch, bitches Trap, 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 cash, 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 bitch, bitches Trap, 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 cash, bitch, bitches Swap Não usa o xite, não gosta de a tuxa de sai É um bar que não vem da lixa, colada, lacrige Que eu comprei na vixe, mas nunca cheguei, mano, isso é trilha Tô rolei na praia, andante, checa, mano, volante Empirou um bicho, cabelo cortado e a clima de hip Tu não tem estilo, nem sabe o que é jip Essa bitch, você parece a bitch Ela só pensa a peça do jeep Ela só cola quando eu tô cheia Só faz cosplay sem dinâmica dentro da minha suíte Eu tô tipo Mario Bros, só que tu senta no suíte Tu deixa de brincadeira, mano, isso não existe Me amarraram na cadeira só pra eu cantar no beat Bitch, bitch, você parece a bitch Parece a bitch Até que canta gritando, é tão chato, né, véi, mãe Tirando que cês me espancaram, véi É, é massinha, mas eu não vou cantar o último refrão, não, né, véi Hein? Hein? Trap Trap Cash Cash, cash Bitch Bitches Trap 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 Cash Cash, cash Bitch Bitches Jack Jack Trap 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 Cash 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 Bitch Bitches Jack Trap 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 Cash 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 Bitch Bitches Jack Yeah E está aí seus variados Clintz aí com a música Clintx, com a música Cash, canal Capone aí, moleque é brabo demais, moleque Clintz aí com um clipe insano aí demais, mas gostei do beat dele aí, levada insano a rítmica e o flow, aí também cantado gritado como diz aí, rasgado na voz aí insano essa pegada, essa estética, qualidade do começo ao fim, moleque Clint continua na caminhada porque você tem um longo caminho aí para ser um astro também, um astro também da música talentoso, aí tu é, e a oportunidade e a oportunidade que você merece reconhecimento está aqui no canal variado, o que que eu peço para você? Se você se inscrever, para você ativar o sininho, para você fazer parte da gang, seguir o Instagram do canal se quiser, arroba variadana de 7878 e aqui no lado a chave pix para você ajudar com valor que você quiser, para motivar e manter o canal aí ativo, para trazer os reacts de cada dia mais aí para vocês. Então, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E aí